Eu não amo? Não, você vem com ele, sabe que eu gosto de moda? Já tem... Não, mas aqui... Gente, a mulher acabou de me dizer que o crochê não é do Brasil, mas tem coisa mais brasileira do que o crochê, nordestina. Olha a coisa mais linda do mundo, isso aí é uma joia, rapaz. Oxê, minha mãe vai ficar doida, tenho certeza. Eu já tô levando. Eu tô dizendo pro pessoal de lá do crochê, façam coisas assim, ó. Tá estiloso demais. Se a Louis Vuitton tá lançando, que é a marca mais rica do mundo, entendeu? E se expirem assim, ó. Uma coisa linda. Parece um avião, sei lá, com uma casa dentro. Seu navio, um veleiro. Gente, meu lado consumista. Eu tava bem quietinho, né? Tô gastando tanto. Tô gastando não, tô investindo tanto esse final de ano. Mas olha, eu amei esse tênis. O que vocês acham? Ele é off-white. Ou seja, combina com tudo. E é muito a minha cara ele. Eu olhei pra ele, Lucas. Ele tava ali, ó. Aí ele, Lucas, não me ignore. Lucas, tô aqui. Lucas, não corra de mim. Lucas, você combina comigo. Ele ficou assim, me provocando. Esse safado. Gente, eu comprei uma mala dessa igualzinha. No Brasil, do Louis Vuitton. Só que eu tô com medo de manchar ela. Mas eu comprei ela. Comprei exatamente essa. Que é o lançamento. Só fiquei com medo porque é branca. E eu ia levar essa aqui, ó. Que combina com ela. Não sei. Essa eu já tenho. Tá no Brasil ainda. Eu não mostrei pra vocês. Mas já chegou. E essa é que eu quero comprar. E ainda não sei se eu vou levar ela pra combinar com ela. O que você acha? Tô precisando de uma mala nova linda. E essa bolsa por cima de viagem. Já esse bonito de mamãe. Tá bem assim. Oi. Combino com você. No SBT. A nova fase. Me chama. Me tenha. Esse aqui tá me enganhando. Oi. Não me ignore, hein. Qual é o mais bonito, gente? Ou os dois. Ou os meus dois. Eu vou levar os dois. Oh my God. Esse aqui tá bem assim. Oi. Você combina com a minha fase próspera. Me coloca no seu pé. Que vai vir muito mais. Me coloca. Me coloca. Aí eu fico. Será? Será? Não te quero. Ele não. Precisa cumprir comigo. Gente, eu fico assim falando com as coisas. Quando eu amo muito vocês. Você tem uma luz enorme. Ai. Obrigado. Quando falarem mal de você e de farinha. Convida eles pra passar um dia com você. Pra calar da boca, né? Você da peste. Você tem uma luz. Eu não tô agitando. Amém. Amém. Ela é de... E de uma foto desgotável. Como é o seu nome mesmo? Marceleia. Marceleia. Um beijo mais gostosa. I love you, Marceleia. Então chega com a chacol, né? Linda. Toda linda. Hã? Ai, é muito caro. É o que eu ia entrar agora. Não resisti. Me deixem, viu? Hã? Preto, esse hotel aqui, ó. É o de Gospiguel. É o de Gospiguel que eu assistia. É exatamente aqui? É, exatamente aqui. Não vou entrar não. Tô com muita gente. Depois eu volto com calma. Ó. Essa aqui é o hotel. Da minha série predileta. Galera, isso aqui é o hotel. Onde foi gravado o Gospiguel. Oh my God. Caraca. Eu nunca assisti Gospiguel. Mas eu sei que é o maior sucesso. Eu tentei assistir, mas eu dormi nos capítulos. Mas eu sei que eu preparo pra assistir. E não me digam quem é o garoto do blog, viu? Senão eu fico de mal. Daí eu vou perder a série. Mas eu quero assistir muito. Porque é uma série muito mágica. Oh my God. Ó, eu fico topando nas coisas pra saber se é de verdade. Igual se eu tinha nos filmes. É de verdade. Oh my God. A chave que era de zopor. Agora sim, Pretória. Só um lugar que é diferente. Esse... Como é que eu vou vir pra Nova York? Toda vez que eu venho só, fico nos melhores... Nas melhores vistas, vou vir com você e vou ficar no baixinho. Não dá. Não existe, não. Vai com você, eu vou rogar o lugar do mundo. Hum. Não. Aí. Vem cá, vem. Vem cá, vem, preto. Apaga a luz aqui. Apaga todas as luzes. Ó, preto. Ó. Agora sim. Apaguei as luzes aí. Isso. Pode apagar. Caralho. Pinho, você mudou o hotel, não foi minha vida. Por quê? Por quê? Porque eles erraram do quarto lá no outro. Porque apagado um, eles confundiram em botar em outro. Mas esse aqui é o melhor hotel do Nova York, na minha opinião. Toda vez que eu vim, eu sempre fiquei nesse. E aí você é a primeira vez que eu venho comigo, de fato. Eu tô entendendo. É a melhor vista, vem ver. Ó, pia, pia. Ó, pia, pia. É a bicha do quarto, ó. Você tem aqui conhecido. Vem Nova York como eu vejo. Com seus olhos, né? Com seu olhar também. Oh, my God. Mostra a sala pra eles. Todo quarto, ó. Todo quarto. Tudo em volta. Mas saiba com você, meu filho. Eu dormo numa caixinha de papelão, né? Não tem frescura, não. Sabe disso. A gente é sem frescura. Ó a sala, que coisa linda. Ó. Tá ali o Junião, que o nosso motorista tá resolvendo as coisas. Ó, preto, é outra coisa, ó. Não é tudo? Tudo. Agora sim, você tá em Nova York. Agora sim, você tá em Nova York, do alto. Do alto, próspero, abençoado. Pra começar o ano, já? Sim, de cima. Com o pé direita, de cima. Lembra que eu disse que ia dar o mundo aos seus pés? Com vontade. Ah, eu realmente amo, viu, pleitor? Eu também te amo, cara. Eu amo. Vai ter champanhe. Vamos abrir o champanhe, pinhão? Ah, ele já trouxera coisa que você tá carregando. Champanhe? Colocar uma... Ah, foi do carregador, não foi? E deixar aqui da banheira também. Ó. Preto, é a vista aqui da banheira. Macho. É 360, o quarto todo você vê em Nova York. É panorâmico, né? É todo. Caraca. Você merece, Preto. Você merece o melhor. Merecemos. Tá ótimo assim, senhor? É senhor, muito obrigado. Ai, que delícia, Preto. Ó, tem televisão aqui, se quiser botar a música. Tem televisão aí também, sério? Ai, que top. Olha a vista do quarto também. Tem 360, tá vendo aí? Já fui umas duas vezes nesse hotel. Quem me acompanha desde sempre vai lembrar. Meu hotel predileta aqui. Ó. É lindo demais. Preto! Tá nu não, né? Nu não. Vai. Hum, gente. Aqui a televisão no espelho. Ó. Onde é que eu ponho mais água quente? Ó. A vista. Ah, é que eu vou deixar assim, Pedro. Prefere assim? Aham. Onde é que eu ligo mais água quente? Aqui. É gelado. Vai ficar quente. Tá quente? Olha, é a vista, velho. Ih! A misericórdia. Não. A vista é maravilhosa. Glória a Deus. Que benção. Mas a banheira não. Porque eu não sou um feijão. O cara é um feijão. Me cozinhando pra ficar nessa banheira quente. Tomar um banho de água gelada. E me deixe rico. Tem gente que fica falando. Ai, Lucas. Você tem que parar de se matar o outro. Tem que viver a riqueza ao vivo. Eu sou a maior riqueza ao vivo. Que é das graças de Deus. E sou rico também do que me permitiu ser. De coisas materiais. De poder viajar quando eu quero. Comer o que eu quero. Ajudar a minha família. Quero ser ainda mais. Milionário. Em nome de Jesus. Eu acho que eu já sou. Mas. Eu quero trabalhar mais. Ganhar mais. Conquistar mais. E ser feliz. Ter paz de coração. Saúde mental. Física e amorosa. Hoje é o último dia do ano. Amanhã vai ser o último dia do ano. Eu não vou passar o último dia do ano. É, menina. O ano começa com uma interna. Olha, tá vendo, Júnior? Não vou terminar. Entende não. Ah, não vai não comigo não. Deus me engano. Não entende o que é Nova York não. Eu já estou jogando já esse lugar. Tchau. Tchau. E aí